Olá, o Biotic é um parque tecnológico que alia as tecnologias de informação e comunicação com áreas como biotecnologia, nanotecnologia, saúde, cosméticos, entre outros. O objetivo é fazer com que as tecnologias de informação e comunicação possam fazer com que os produtos, os resultados de nossos, das pesquisas e do conhecimento científico gerado em nossas instituições de ensino e em nossas instituições de pesquisa possam gerar produtos que tenham como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas. É um espaço destinado para a implantação de 1.200 empresas de base tecnológica e que trabalham sobretudo na questão da inovação tecnológica. O senhor pode explicar para a gente como é que vai funcionar para as empresas aderirem ao parque? Tem um fundo gerenciador, me parece, do parque. O senhor podia explicar para a gente como é que funciona, como é que se entra nesse fundo? Perfeito. Bom, o parque tecnológico, ele será gerido por um fundo de investimento em participações e há duas possibilidades. Para os investidores, é possível que eles comprem cotas desse fundo e eles serão remunerados pelo resultado do parque tecnológico. Para as empresas que tenham interesse em se instalar no parque, elas deverão negociar com o fundo o seu ingresso no parque tecnológico. Essa negociação é um aporte no fundo que dá direito a um lote no parque? Como é exatamente o fundo? Dá uma ideia para, pensando nos empreendedores, nas pessoas que podem estar aqui, as empresas interessadas. Explica um pouquinho melhor como é que ela funciona nessa prática. A Terra Cap irá aportar no fundo o terreno destinado ao parque tecnológico. O fundo de investimentos privados, ele irá fazer a captação no mercado de recursos oriundos de investidores. Com estes recursos, todo o parque será construído e os espaços destinados às empresas que lá pretendem se instalar serão alugados ou serão vendidos a essas empresas. A partir de quando dá para fazer aporte nesse fundo? Esse fundo já existe? Será lançado? Tem uma previsão? Nós estamos contratando a empresa que fará, a entidade financeira que fará a criação e a gestão do fundo. A nossa expectativa é que, a partir de fevereiro do ano que vem, os interessados em investir no Biotic já possam adquirir cotas desse fundo e que, também em fevereiro, as empresas interessadas em se instalar no parque possam assinar os seus contratos de instalação. Essa instituição é o BRB ou será outra? Como é que será escolhido? É possivelmente o BRB, mas nós estamos pesquisando também outras instituições que trabalham com fundos de investimentos privados. Qual foi a ideia? Qual o tamanho desse fundo? Qual que é a ideia? O fundo, ele terá aproximadamente 3 bilhões de reais. A TerraCAP irá aportar neste fundo 1 bilhão e 400 milhões de reais, que é exatamente o valor do terreno, e os outros 1 bilhão e 600 milhões de reais serão captados no mercado. Qual a garantia que o investidor terá de que amanhã não tenha um mico na mão em função de mudanças de governo? Ok, boa pergunta. A criação de um fundo de investimento privado já garante, na realidade, que o investidor tenha segurança em seu investimento. O parque tecnológico, ele não é necessariamente um projeto de governo. É um projeto onde o governo aporta no fundo o lote, o terreno sobre o qual será construído o parque, e o fundo privado faz a gestão e a construção do parque. Existe um valor mínimo para essa cota de quem quiser participar como investidor? Isso será definido no conselho gestor do parque. Será criado um conselho de gestão do parque, e o conselho definirá os valores mínimos e os valores máximos, tanto para investidores como para empresas que lá queiram se instalar. O senhor mencionou que até fevereiro já deve ser possível esses investidores começarem a se movimentar em relação ao fundo. Há alguma perspectiva de instalação de empresas lá no parque? Vocês já têm uma previsão de quando pode ser isso? O governo do Distrito Federal está construindo o prédio da FAP. É o prédio de governança do parque. A partir do momento em que essa edificação esteja pronto, é possível que empresas já comecem a se instalar no parque. E é importante ressaltar que o Biotic já conta com o maior data center do Brasil, que é o data center da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, que lá já estão instalados e com 100% em operação. Essa história da cidade digital, que tem seu projeto há muito tempo, se houve dele, décadas, agora sai de verdade? Sai porque, na realidade, há um incentivo muito grande por parte do governo, há uma modelagem de negócio muito clara dentro desse parque. E, sobretudo, nós temos diversas empresas, âncoras, empresas de grande porte, assim como a Embrapa, já interessadas em se instalar no parque. Essas empresas têm o condão e a capacidade de atrair outros investidores e de atrair também outras empresas para que elas possam se instalar no parque. A junção também das tecnologias de informação e comunicação com outras atividades, como atividades de suporte e como catalisadores para outras atividades, certamente proporcionará o desenvolvimento de um parque 100% voltado à inovação. Vocês têm perspectiva de que haja investimento estrangeiro, não só em empresas estrangeiras que possam se instalar lá, mas também participação estrangeira no fundo? Sim, e essa é a principal razão de hoje a Terra Cap estar aqui no WCity, a da Terra Cap estar apoiando este evento e estar neste evento divulgando para possíveis investidores e potenciais investidores estrangeiros o parque tecnológico.